Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje trago a receita de bolo de iogurte de sabor do coco. Espero que gostem. Para esta receita, iremos colocar por meter os ovos. Depois de colocados os ovos, vamos colocar os iogurtes. Eu neste caso vou colocar os de sabor de coco. Mas podem meter qualquer outra preferência vossa. Agora vou colocar o segundo. Agora, em seguida, vou precisar do mesmo copo do qual veio o iogurte. Vão colocar um copo de óleo. Não precisam de o colocar completamente cheio. Podem deixar com um dedo e metem para dentro da mistura. Em seguida, pegam numa outra caixa e colocam duas caixas de açúcar. Neste caso aqui estou a usar açúcar amarelo. Mas podem colocar outro açúcar da vossa preferência. Vem aqui o açúcar. Segunda caixa. Eu estou a fazer a medida de duas caixas. que dá a equivalência a 250 gramas de açúcar. E agora, para finalizarmos... Agora, para finalizarmos, vamos colocar a farinha. A farinha são cerca de 4 copinhos da medida. E por último, colocam cerca de 15 gramas de fermento para bolos. Agora, vamos colocar tudo a bater. Agora que já temos a nossa massa batida, vamos colocar... Vamos começar por untar a forma onde irá o bolo. Agora, vamos verter a massa do nosso bolo, que já esteve a bater aqui na batedeira. Como vocês podem ver, vou agora verter a massa para dentro da forma. Agora, é só levar ao forno. Agora, eu já retirei o bolo do forno. Vamos desenformar. E este foi o resultado final do nosso bolo. E este foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Por favor, subscrevam, deem um like. E... Até o próximo vídeo. E...